Prazo para pagar a primeira parcela do 13º termina hoje. As empresas que optarem por pagar parcelado o 13º salário tem até hoje a meia-noite para depositar o benefício ao trabalhador. Para quem já estava empregado desde janeiro deste ano, a primeira parte da gratificação será exatamente a metade do salário bruto, ou seja, sem desconto da contribuição previdenciária do Imposto de Renda. Já a segunda parte será depositada até o dia 20 de dezembro. Para aqueles que optarem receber o adiantamento do 13º quando saiu de férias, só receberá amanhã, se desde o descanso remunerado teve reajuste salarial ou recebeu diferenças do dissídio coletivo. O 13º pode ajudar, claro, com despesas de início de ano, como IPVA, IPTU e etc.